Treinar com o peso do corpo funciona? Posso ter os mesmos resultados do que treinando em uma academia? Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e quero falar com vocês hoje sobre treinar com o peso do próprio corpo. Toda vez que falamos sobre isso surge a dúvida, será que esse treino serve mesmo? Ah, mas ele é só para emagrecer ou é possível ganhar massa muscular também? Vamos falar do que importa realmente. O universo de mais de 60% da população brasileira é totalmente sedentária e não tem acesso a nenhuma academia, clube, centros esportivos e qualquer possibilidade de se exercitar através de máquinas ou direcionado por algum profissional de educação física. Acho que eu nem preciso falar a quantidade de benefícios que serão gerados através do treinamento com o peso do corpo para essas pessoas. Outras tantas pessoas até se exercitam, mas normalmente caminham ou correm ou são os famosos atletas de fim de semana que costumam fazer seu esporte preferido e de forma muito comum acabam se machucando por estarem fracos e totalmente despreparados para essas atividades. O segredo de treinar com o peso do próprio corpo atinge resultados, tanto para secar quanto para ganhar massa magra é simples, intensidade. Não pensa você que o sedentário que nunca fez nada na vida vai treinar igual a você que costuma treinar 5 vezes na semana. A sua intensidade é diferente da dele, mas os dois tem que fazer o corpo sair da zona de conforto. Nosso corpo sempre busca adaptações. Nossa máquina foi feita para isso. Não adianta você pensar que treinar com o peso do corpo é fazer um treino leve e sem chegar à fadiga. É nessa hora que entra o bom treinador. É preciso fazer uma sequência bem planejada, que privilegie grandes grupos de músculos e que aumentem a demanda energética. Desse jeito, seu corpo vai gastar a energia que está armazenada nos músculos, mobilizar gordura para recuperar o equilíbrio do seu metabolismo e a resposta disso é o aumento da massa muscular de forma significativa, com o brinde de perder gordura e aumentar sua condição de saúde. Será que está bom para você? Ah, mas Thiago, e para eu que faço musculação e quero treinar com o peso do meu corpo e atingir os bons resultados? Para você, o caminho é ainda mais duro. Você precisa treinar com estratégia, ter a percepção de que o intervalo, velocidade de execução, variação dos estímulos e muita disciplina são muito importantes para conseguir o corpo que você deseja. Pode ter certeza que você vai se surpreender com os resultados, pois além de aumentar a massa muscular, você vai netar inúmeros benefícios, como a diminuição da gordura, maior controle do seu corpo, pois ele será seu maior aliado e, com certeza, melhor desempenho nos esportes em geral. Você vai desenvolver várias capacidades, como equilíbrio, coordenação, agilidade, precisão, vai aumentar a força, a velocidade e a potência muscular. Além de trabalhar muito o seu cardio, o treinamento fica completo. Para mim, fica muito fácil falar para vocês de uma coisa que eu realmente acredito e põe em prática. Eu também treino com carga e carrego peso, mas tenho certeza que posso treinar bem e ter resultados de verdade sem sair de casa. Espero que vocês comecem a dar os primeiros passos e fiquem ligados no meu Face, YouTube e Insta. Mande e-mail para mim que vai rolar muita novidade por aqui. Abração, espero que eu tenha contribuído. Valeu, galera. Até mais.